I never made it, but I know what it takes, I'm motivated by a mix of emotion, got my statement, and I'm reading it slow, so I can understand it fully, appreciate my standing goal. Olá, guerreiras e guerreiros! Oi, meninas e meninos, tudo bom? Olha, Guto e Xulia, Guto e Xulia, Guto e Xulia. Vocês já viram isso, né, no molde do corte? É. Prontinho, a gente vai agora fazer o nosso passo a passo, lembrando você que ainda não se inscreveu aqui no canal, ative as notificações, se inscreva, ative as notificações e deixe seu comentário, seu like aí pra gente. Já encapei a manta, por quê? Olha, encapei dos dois lados, porque eu preciso dela, tanto esse lado encapado, pra ficar da cor do bojo, como eu preciso do outro lado também, pra gente tá sobrepondo a nossa renda por cima. Lembrando que já tem vídeo, tá, gente? Um tutorial de como você encapar a sua manta aí no canal. É só você procurar como encapar manta, se transforme costurando o que você encontra, tá bom? Exatamente. Então, agora a gente vai lá pro nosso passo a passo, pra... Se não, o vídeo vai ficar muito longo, porque é muito detalhezinho. Ok, baby. Aqui na overlock a gente vai passar uma... Uma overlock aqui em cima do nosso bojo. Pra acabamento. Faz a mesma coisa do outro lado. É isso. Aí agora a gente vai pegar, que tem uma fenta aqui no bojo. A gente vai fechar ela aqui, ó. Coloca certinho. E a gente vai fechar. Ó. Aqui, pra não ficar com esse... Grande, você vai chegar aqui, você vai dar um nozinho aqui, ó. Pra não fazer volume dentro do bojo. Dá esse nozinho aí e tira o excedente. De boa. Tá vendo? Aí fica uma pence. Lindo. Acho tão chique, pence. Pô, fala pinça. Dá umas duas pinças na minha calça aqui. É, mas o nome certo é pence. É que nem o pré-esponto. Tem que pré-espontar. Aí agora faz a mesma coisa aqui. A gente se encontra lá na reta agora. Agora aqui, você vai pegar aqui. Coloca aqui certinho, ó. Se quiser botar alfinete, bote um alfinetinho aqui pra você se orientar. Coloca aqui. E comece. Comece daqui, ó. E aí é só contornar. Não precisa deixar sobrar muito, porque senão falta em cima. O charme dele é a renda em cima. Ó. Certinho. Deixa eu tirar esse alfinete aqui que já tá empatando. Ficou muito, sobrou muito. Não pode sobrar esse tanto aqui, porque senão na hora do taquara ele vai emborcar. E não é interessante, fica feio. Aí o que você faz? Desmancha. E a gente vai jogar um pouco pra baixo. Pra não ficar assim. E eu nem arrematei. Se tivesse arrematado, tava sofrendo aqui. Já desmanchei, joguei um pouquinho pra trás. Por causa daquele detalhe. Senão vai aparecer. Na hora do taquara vai... Não vai ficar legal. Você sabe que acabamento é tudo. Ó, Lu, e por que fica assim? Por causa da trama da renda. Tá vendo? Porque se eu jogar muito aqui pra baixo. Tá vendo que essa parte aqui, ó. É mais baixa. Então vai acabar mostrando a overlock. Então eu não posso deixar nem muito pra baixo. Nem muito pra cima. Aqui agora, eu vou começar daqui de cima. Agora eu posso tirar o meu alfinetinho. Diminui um ponto aqui. E aí agora eu só vou contornando. Só puxando. Pra ele não ficar... Fofo. Chegou aqui. A gente desce. Aí goto isso. Ficou bem gotoso. Isso aqui a gente vai dar uma paradinha. Vai fazendo um contorninho aqui, ó. A depender também do bojo. Acontece. É isso aqui. Dá essa curvinha. E fica legal. Tira todo o seu excedente. Lindo, 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 lindo. O outro é o mesmo processo. A gente já deu o nozinho na ponta. Esse aqui fica mais fácil porque a gente vai começar daqui. Então, fica mais fácil de fazer, né? Se orientar. Vai sobrar o mesmo tanto do outro lado porque foi cortado o molde. Então, vai sobrar o mesmo tantinho. Prontinho. Aqui, se eu quiser já subir. Arruma aqui direitinho. Arruma aqui direitinho. Vou dar certinho. Agora é só rodar aqui. E tá de boa o nosso bucho. Mesma coisa. Agora a gente vai vir aqui. Começando aqui assim, pra ir morrendo ali, ó. Prontinho. Prontinho. Corta aqui embaixo os excedentes. E o nosso bojinho está prontinho. Maravilha? Topíssimo. Maravilhoso. Vamos na mesa. Olha aí, amores. Que lindo. Mais um bojinho pra nossa playlist. Né? Tem vários bojos aí na playlist. Tem uma playlist só de bojo. Aí, pra vocês, não sei nem falar quantos são, mas são... Muitos. Muitos bojos. Assim, pra você ter inspiração, né? Que você pode estar usando a mesma base e modificar o... Só o bojo e fica totalmente diferente. Outro sutiã. Outro sutiã. Então, compartilhe, comente, se inscreva no canal. Você que ainda não se esquece, deixe seu like aí pra nós, seu comentário. E no próximo bloco, a gente vai fazer o sutiã completo. Topíssimo. Maravilhoso. Tchau, tchau. Beijo. Ai, gente, passa lá no Dicas da Lu. É, porque ela fez lá uma sacolinha lá e tá bestinha. Lógico, a criatividade em pessoa. Beijo, beijo.